Luffy no início da sua jornada disse que gostaria de ter 10 ou mais tripulantes em seu navio e sua viagem se aproxima do final abrindo margens e perguntas de quem pode ser um dos próximos tripulantes dos chapéus de palha Yamato se tornou uma boa aposta, mas mais que isso precisamos ver quais profissões faltam no barco do Luffy para encaixar os novos possíveis membros para a grande jornada final Kaido não vai ficar de fora e inicia sua busca pelas armas ancestrais qual a primeira arma que ele e Big Mom vão pôr as mãos e afinal quais profissões faltam para o navio de Luffy quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou androfuzar aqui com mais um vídeo para vocês como é que vocês estão espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem um episódio que parece que foi estendido algumas coisas mas que tem diversos segredos escondidos nas entrelinhas o próximo chapéu de palha mais que isso, quais profissões faltam para o navio de Luffy e qual a primeira arma ancestral que Kaido e Big Mom vão tentar colocar as suas mãos assiste até o fim, está bem legal esse vídeo se você é novo no canal, aproveita para se inscrever escritão mangalático dispara o like agora com vocês todos os segredos de Opice 993 nosso episódio abre com Luffy e Yamato onde ficamos sabendo que no passado Yamato queria ter partido com Ace mas não pôde fazer isso e o motivo é mostrado no fim desta cena as suas algemas e já vamos falar delas enquanto isso temos os retentores Deodense encontrando o contraidor Kanjuro na entrada dos fundos de Onigashima Kanjuro sabia que eles conseguiriam vir de alguma forma por conhecer tão bem toda a tenacidade das bainhas vermelhas então ele os estava esperando e acaba revelando que Momonosuke tentou escapar utilizando uma faca que havia achado no chão e no processo cortou a mão do samurai ator que se descontrolou e acabou espancando o filho de Oden em breve a liagem dos Kozuki deixaria de existir pois Momonosuke será executado publicamente e não há nada que os retentores possam fazer Kanjuro desenhou os samurais sem cabeça para proteger as portas os comparando aos seus inimigos e toda a tensão no local é bastante alta as feições de Kawamatsu e seus companheiros denotam bem a raiva que eles sentem Kanjuro realmente balançou todos ali o espírito samurai aflorou principalmente em Okiko a neve persistente, a frase que ela diz após colocar o seu elmo e ficar sério eu sou bastante poética mesmo que Kanjuro desapareça para o outro mundo após ser cortado assim como a neve persiste na primavera a ferida que ele vai sofrer continuará atormentando a sua alma simplesmente demais Okiko luta contra Kanjuro enquanto os outros cuidam dos subordinados dele e no Arashi tem uma espada presa sua perna agora assim como o Shiki, o Leão Dourado ficou bem legal esse visual uma curiosidade aqui é o Lau ele mesmo disse que apostava a sua própria vida de Kaido estar na entrada superior do castelo mas ele decide seguir seus próprios passos e foi em direção ao caminho da entrada de baixo com certeza Lau vai trazer mais mistérios podem anotar voltando a Luffy e Yamato que sabe que Luffy é irmão de Ace ela está esperando por Luffy há muito tempo e quer entrar no navio de Luffy assim como Oden fez no passado com Rodion esse pequeno quadro de Luffy dando um choque de realidade em Yamato é muito importante viu galera que apesar dessa comédia da cena Luffy diz que Oden era amado por todos Yamato não pode se tornar Oden assim do nada e por que essa cena é bem importante? porque Yamato vai provar agora ao longo do arco realmente ser como Oden ou pelo menos mostrar que herdou a sua vontade o início dessa jornada já começou se lembrem de Oden sufocado e preso no seu próprio país não podendo sair para o mar por conta da sua péssima habilidade em navegação Yamato tem um começo idêntico sufocado e presa em Wano Luffy sabe sobre Oden ele riu e chorou na sua história lá nas ruínas do seu castelo Yamato ainda não é um chapéu de palha mas vai provar a Luffy que merece esse espaço ela hoje se considera Oden mas quando tornar seus feitos algo de ser nomeado pelo seu próprio nome sua própria identidade aflorar e na presença de Luffy nesse momento ela será convidada por ele pode ter certeza Yamato pode ser sim uma chapéu de palha temporária eu creio que seja temporariamente caso ela entre no navio do Luffy assim como foi o Oden na jornada de Roger sempre temos que olhar também quais profissões faltam na tripulação para encaixar um novo membro temos uma navegadora o lutador o cozinheiro o carpinteiro o médico a arqueóloga o timoneiro o músico e o atirador então especificamente sobram poucas profissões entre eles um aprendiz que o Otama pode acabar quem sabe preenchendo até pela promessa do Ace de voltar para levar ela ao mar falta alguém que escreva a jornada de Luffy em um diário assim como Oden fez lá no navio do Roger Yamato preenche muito bem também esta posição precisamos de um mirante aquele pirata que fica logo acima do mastro sempre observando aos redores Carrot curiosamente foi vista nessa posição algumas vezes um cientista seria algo interessante também temos Cesar mas convenhamos que o Cesar fez muita coisa ruim para ser perdoado e por último falta a posição de um campeão aquele personagem que é poderoso que poderia se tornar um capitão pirata mas que acaba entrando para algum bando lembrando que Vivi pode acabar voltando para o bando também já que ela é oficialmente uma ex-tripulante dos chapéus de palha se eu tivesse que apostar se Yamato entra ou não no bando eu diria que sim faz sentido ela é bastante forte e tem um sonho a realizar fora a vontade herdada pontos bastante importantes para entrar no bando do Luffy como contraponto talvez posso colocar o fato de Jinbe acabar de voltar para o bando e talvez seja um pouquinho cedo para termos um novo membro na tripulação mas se agarre na ideia que mais gostar bom Yamato queria entrar no navio do Ace no passado mas Kaido aprendeu desde os seus 8 anos de idade e com isso surgem algumas coisas que chamam a atenção a idade de Yamato é de 28 anos ela tem a mesma idade que Momonosuke deveria ter claro não fosse o salto no tempo o motivo de Yamato não partir são seus grilhões que explodiriam caso ela tentasse deixar o ano essas algemas são como as coleiras que Luffy utilizou porém foi confirmado no cartão Vivrecard que as de Yamato possuem Kairoseki e isso é deveras curioso pois Yamato nocauteou Uchi e parou o G3 do Luffy com as algemas de Kairoseki Luffy pergunta se ela quer que ele tire as algemas usando o seu haki avançado mas avisa a Yamato que ele irá dar uma surra em Kaido ao qual Yamato responde como sendo que ela que vai fazer isso Yamato então diz que já lutou com o Kaido diversas vezes e sempre foi esbancada em todas elas e isso é muito importante porque você sabe da onde vem a força de Yamato ela treinou por 20 anos com a criatura mais forte do mundo Luffy então se oferece para tirar as algemas mas a voz da fera Kaido é transmitida por toda Onigashima e interrompe a conversa dos dois um grande anúncio então começa Kaido diz que o governo mundial se livrou dos Shichibukais desde que eles adquiriram um novo poder militar é muito legal essa passagem mostra como os Shichibukais eram realmente uma força niveladora de poderes do governo mundial e era basicamente o que impedia o avanço dos Yonkos para um ataque contra o governo curioso para ver o que a SSG de Vegapunk vai trazer a tona mas Kaido e Big Mom também vão se mover eles vão atrás das armas ancestrais e vão iniciar uma guerra em outras palavras eles vão atrás do tesouro One Piece grande entrada de Big Mom aqui nessa cena para anunciar também a sua aliança junto com Kaido e ao ver Big Mom aqui faz você realmente pensar que Ichiro Oda imaginou esse poder da Soru Soru no Mi simplesmente para utilizar nessa cena ver Big Mom rodeada de homens que lembram bastante os Tsukumogami os objetos animados das lendas japonesas parece que foi tudo feito por essa cena incrível e vamos lá a revelação das armas ancestrais causará medo e guerra eles querem um mundo de caos e violência e é muito interessante isso pois peguemos Big Mom que deseja a igualdade embora de uma maneira bastante pervertida indireta e horrível até distorcida se pudermos colocar assim mas Big Mom definitivamente quer poder e ao derrubar o governo mundial ela pode garantir mais terras e mais pessoas e a mama sozinha não consegue derrubar o governo o que torna razoável essa aliança com Kaido ambos os líderes são insanamente fortes e creio que esse seria o principal motivo de Big Mom e Kaido se aliarem nesse ponto e definitivamente já temos uma bandeira preta sendo levantada aqui um alvo desenhado nela da primeira arma ancestral que os Yonkos vão tentar pôr as suas mãos a dica Karibou que quer se juntar a um grande pirata e ele pode acabar contando a Kaido e Big Mom sobre Poseidon para se aliar a eles ele descobriu sobre Shira Roche e tem essa informação importante ao qual ele queria passar para alguém para cair das suas graças é bem provável que vamos voltar para a ilha dos homens peixes que é até profetizado por ser destruída pelo homem do chapéu de palha Karibou descobrir sobre Poseidon não foi por acaso meus amigos fora Karibou a outra conexão potencial interessante entre a ilha dos homens peixes e o ano os reis do mar quando resgataram o gigante navio Noa viram como ele estava danificado e comentam que iriam precisar da força deles para reconstruir mas os tempos mudaram indicando que esse eles podem não estar mais por perto ou seu conhecimento sobre como restaurar Noa se foi sabemos que o clã Kouzuki é um clã de artesãos habilidosos que basicamente construíram os poliglifes e podem moldar Kairoseki como ninguém consegue fazer em outra parte do mundo esse eles que os reis disseram podem acabar sendo os próprios Kouzuki Shirahoshi agora está sendo alvejada por dois imperadores e coloque na equação em Samaki tinha um cartaz dela em suas mãos também ela está em apuros nesse ponto e eu realmente aposto nisso eu estou um pouco preocupado obviamente com o Shirahoshi porque boa parte da sua vida já foi difícil ela viu a sua mãe ser assassinada por um nobre mundial depois ficou trancada em uma torre por todos esses anos porque o louco do Van Der Decken estava mirando nela então ela ficou um pouco mais traumatizada quando quase foi sequestrada e escravizada simplesmente porque queria ver algumas árvores durante a reverie e agora Shirahoshi se tornou um alvo de novo mas dessa vez pelas pessoas mais poderosas do mundo de One Piece eu sinto que em última análise Shirahoshi pode ser o grande gatilho para a guerra final de toda a série ou pelo menos o gatilho que coloque Luffy e os chapéus de palha se unindo e se juntando nessa guerra e é isso meus amigos foi um episódio bastante interessante muita discussão sobre Yamato entrar ou não para o bando eu pergunto para você você acha que Yamato pode se tornar um chapéu de palha eu até coloco aqui temporariamente porque Yamato tem toda essa conexão com Kuzuki Oden e temos Momonosuke que vai se tornar o Shogun do país de One e precisa de bainhas as bainhas de Oden não podem ser então obviamente Yamato se tornará sua primeira bainha eu creio que Yamato pode viajar sim com o lufão fazendo essa mesma jornada do Oden contando a sua história escrevendo o seu próprio diário é o diário de Yamato olha que coisa curiosa e aí sim teremos um chapéu de palha extra oficial assim como Vivi foi no passado a dica meus amigos é o que? é o destaque que Amato recebe Vivi foi a mesma coisa foi praticamente três arcos com a personagem participando ativamente com o Luffy e Yamato vai ter muito destaque aqui em One talvez um dos personagens com maior destaque tirando obviamente nossos protagonistas e os antagonistas maiores e é isso Kaido vai atrás de tirar roxo será? o que vocês acham? meus amigos espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou deixa o like compartilha com seus amigos até a próxima valeu por assistir por assistir Legenda Adriana Zanotto